E aí galera, boa tarde a todos, nesse momento são 5h25 da tarde, o treino iniciou 1h45 da tarde, demos fim 5h56 da tarde, o Mestre China me acompanhou agora nos sacos de pancada, a gente fizemos um trabalho de 7 rounds de 5 minutos e graças a Deus chegamos na reta final, estamos no mês da luta, julho, o dia mais esperado, dia 16 de julho, então eu quero agradecer a todos que vêm mandando energias boas, curtindo as nossas publicações, a gente tem o prazer de estar compartilhando nossos vídeos de treino, nossas preparações, o Mestre Alex é o cara que sempre foi e vai ser a minha inspiração dentro da luta, dentro do mundo da capoeira, veio o Mestre Cristiano, veio o Mestre China, veio o Mestre Cobrinha, o filho do Mestre Joel, tem essa galera toda nos acompanhando, tem o Feijão também, tem o meu pai, o Mestre Jangada, que me ajuda também na preparação da luta, é incrível essa galera que está sempre somando comigo, e eu queria com certeza estar agradecendo a todos pelo carinho, pelo apoio que vocês estão dando para a gente, e hoje galera, eu tive uma pergunta assim, Tito, por que você em véspera de luta, você publica teus treinos, e não prefere treinar sem publicar, e eu respondi assim, olha, todos os guerreiros, tem que ser guerreiro quando nasce, tem que ser guerreiro até o fim, eu publico meus vídeos sabendo que eu vou lutar, sabendo que o meu adversário está me estudando, está acompanhando meus treinos todos, e mesmo assim eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu sou um guerreiro, eu gosto de publicar, para com certeza estar inspirando outros guerreiros a fazerem isso, por quê? Isso se chama confiança em si próprio, confiança no seu trabalho, ok? Quando a gente se priva de publicar os teus treinos, é porque a gente não tem confiança em nós mesmos, então o guerreiro de verdade, ele treina, publica sabendo que vai lutar, sabendo que o seu adversário está de olho no teu jogo, é aquilo galera, quando a gente vai entrar dentro de uma gelo de MMA, a gente com certeza faz sempre a nossa estratégia fora, ok? A gente entra com outra estratégia, e é grande importância sempre lembrar que eu levo sempre a minha arte, a capoeira, eu comecei a capoeira com dois anos de idade, junto com meus irmãos, meu pai, mestre de angada, e grandes mestres que já acompanharam a nossa trajetória, né? Estão muito felizes com esse desenvolvimento hoje, da nossa academia, do projeto que o meu irmão vem fazendo, da minha volta pra luta, cara, isso não tem dinheiro que pague, tá? Então quero passar aqui só pra agradecer a vocês, acompanha a saída nossa de São Paulo até Goiânia, eu vou filmar tudo, tamo junto, a checa, a poeira, fique com Deus!